E aí pessoal, começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês os 10 melhores jogos novos da semana Espero que vocês curtam, já desce aqui, deixa o seu like antes do vídeo, que esse vídeo dá muito trabalho pra poder tá fazendo Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos o game chamado Join the Dots Pessoal, esse aqui é um jogo de record, cara, muito top, porém é um jogo meio difícil Como que ele funciona? A gente não pode deixar nenhuma dessas bolinhas aqui brancas passarem Então o que a gente tem que fazer? A gente não pode bater, cara, nenhum quadradinho vermelho que aparece Então deixa eu mostrar aqui pra vocês Conforme a gente vai ligando essas linhas aqui, cara, alguns quadrados vermelhos aparecem aqui no meio do caminho Isso que a gente não pode fazer, a gente não pode bater nesse quadrado, senão a gente tem que começar tudo de novo Então esse aqui é o game pessoal, vamos agora então para o nono lugar pessoal Em nono lugar pessoal, temos o game chamado Space Control Pessoal, aqui a gente tem os nossos heróis que a gente pode usar Bom, a gente tem aqui 9 de energia, então a gente pode botar aqui alguns personagens no campo de batalha Beleza? Vou colocar esse outro personagem aqui que ele é um pouco mais forte Só esperar carregar, beleza, eu já consegui botar aqui E a gente tem aqui na parte de cima a quantidade de inimigos que a gente tem que matar Como a gente pode ver aqui tem 50, mano Então coisa pra caramba, a gente tem que estar aqui botando novos heróis aqui no campo Pra poder ir derrotando esses adversários E assim a gente vai jogando, a gente só ganha essa fase quando chegar no final e conseguir matar todos os inimigos Então terminando esse game por aqui, vamos agora então pessoal para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos o game chamado Smashable Eu acho que é assim que se pronuncia o nome deste game Bom, estamos aqui, essa é a nossa motoca, olha que moto feia, mano A gente pode estar melhorando algumas coisas aqui como por exemplo a proteção da moto, a resistência no caso Tem aqui o freio da moto também, tem aqui a arrancada se eu não me engano Vamos lá galera, vou botar aqui nas fases, eu parei aqui na oitava fase Iniciamos aqui então, temos aqui 22 segundos para poder chegar até o final da fase A gente tem conseguido a dois mortais, vamos ver se a gente consegue Beleza? Consegui aqui o mortal E pessoal, se você não melhorar a resistência da sua moto, cara Quando você bate, você cai e acontece isso que vocês acabaram de ver E assim a gente vai jogando, cara, são diversas fases, diversos desafios também para vocês estarem passando Então vamos agora pessoal para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos aqui o Ninja FighterZ Bom, eu estou aqui jogando o modo assassino com esse personagem Tem aqui outros três personagens que eu posso estar escolhendo Mas infelizmente eles estão bloqueados, vamos lá Eu parei aqui no terceiro chefão E aqui nesse jogo o pessoal só tem chefão, mano Esse chefão aqui está um pouco difícil de ganhar Pelo seguinte motivo, ele fica se teletransportando para um lado e para o outro E ainda fica soltando esses bichos chatos para caramba Beleza? Aqui ó, botou mais um bicho, mano Caraca Conforme vão aparecendo esses bichos, mano Eles vão soltando essas paradas e vai ficando muito mais difícil Mano, cada chefão aí tem o seu tipo, né? Cada chefão tem a sua habilidade Então vamos lá Vamos tentar aqui vencer ele, velho Boa, já está quase, hein galera Boa, se teletransportou de novo, ó Boa Tem aqui a shuriken que a gente pode ir usando E conseguimos aqui vencer esse chefão Então terminando o jogo por aqui, vamos agora para o sexto lugar Em sexto lugar temos aqui o helicóptero Rescui Pessoal, esse jogo eu achei um jogo muito top, cara Muito diferente Ele funciona da seguinte forma A gente tem um mapa livre aqui para você estar andando de helicóptero para onde a gente quiser O mapa é imenso, mano Eu vou mostrar aqui para vocês As nossas missões, pode clicar aqui no mapa e a gente consegue ver Aqui as missões que a gente tem que cumprir Tem uma missão aqui logo na nossa frente Então a gente pode descer aqui para começar a nova missão Beleza, pessoal Iniciamos aqui então a nossa missão E é o seguinte A gente vai ter que ficar colado nesse cara aqui que está na nossa frente Vamos lá tentar chegar um pouco mais próximo Acabei ficando distante demais Acabei perdendo Está ficando bem distante E vamos tentar colar um pouco mais próximo dele, cara Está complicado aqui porque eu estou ficando bem distante E vou bater na árvore Nossa, mano, bati na árvore Agora já era, já era Vou acabar perdendo Perdi Enfim, esse aqui é o game Então vamos agora para o quinto lugar Em quinto lugar temos aqui esse game Que eu não sei qual é o nome, cara O jogo está em um nome bem estranho Enfim, vamos lá Tem aqui o mapa que a gente pode jogar Tem o dungeon aqui que no caso é o modo recorde, né Vamos lá então Eu parei aqui na quarta fase Então vamos lá, pessoal O jogo funciona da seguinte forma A gente pressiona exatamente no momento que o inimigo se aproxima da gente Como a gente pode ver aí, ó Ele vai se aproximando A gente tem que pressionar no lado que ele está E acabei morrendo porque eles bateram demais em mim Vamos tentar novamente, galera Vamos ver se a gente dá um pouco de sorte, ó Boa, dois inimigos aqui Dois aqui também, ó Um aqui, um aqui, um aqui E assim a gente vai pressionando Vai passando da fase, galera Então terminando o jogo por aqui Vamos agora então para o quarto lugar, pessoal Em quarto lugar temos o game chamado Blade Bound Estamos aqui então, pessoal No lobby do jogo Como a gente pode ver Tem aqui a abinha de batalha A arena Aqui tem challenge Também tem os eventos, cara Vou clicar aqui no inventário Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu poder estar melhorando Eu dei uma olhada ali, pessoal Não tem nada para eu melhorar Então vamos lá Começamos aqui então E pessoal, esse aqui é um jogo de RPG Muito diferente pelo seguinte motivo Para você poder bater nos seus adversários Você tem que deslizar aqui na tela Eu vou ir mostrando aqui para vocês, ó Vamos aqui, caminho Eita, mano Olha aquele cara ali Você é louco Olha como que ele vem, mano Parece que tem um zumbi Vamos lá, galera Bom, tem um especial que a gente pode usar Vou mostrar daqui a pouco para vocês, ó Vamos só carregar É a nossa barrinha de energia Que é essa daqui que aparece na parte de cima Tem ali como se fosse Três esmeraldas aqui Para eu poder carregar Então vamos lá, ó Deixa eu ir me adiantando Acho que eu tenho que vir para cá Não, acho que eu tenho que subir, ó Olha lá Tem uma seta aqui indicando Para onde a gente tem que ir Eu estou um pouco sem energia Como vocês podem ver ali Então vamos batendo aqui No nosso adversário Vamos batendo Boa Ó, bati aqui Acabei de usar Ali meio que um especial, né Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Beleza Vamos batendo aqui, ó Boa Digamos aqui um pouquinho mais de experiência também Tem aranha Mano, a cada fase que você passa Aparece um tipo de bicho diferente, mano Um inimigo diferente Vamos subir aqui, ó Boa Tem uns tais especiais que vocês podem usar Também fazendo isso daqui, ó Você faz um círculo E o seu personagem Ele dá um giro Em 360 Conseguindo acertar Todos os adversários estão à sua volta E esse é o estilo do jogo, pessoal Eu estou terminando ele por aqui Vamos agora para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Rossi Adventure Iniciamos aqui, pessoal A gente controla esse personagem Está controlando um cavalo Bom, eu tenho que vir aqui Para poder falar com esse cara aqui, ó Acho que ele vai me propor uma missão Ele acabou de me dar uma missão aqui Então tem uma seta Indicando para onde eu tenho que ir, pessoal Bom, esse jogo aqui é um jogo mais para meninas, né, cara Vamos dizer assim Porque ele é um jogo que você tem que ficar Controlando um cavalo Tem as missões aqui para poder você ir Em certos lugares e tudo mais Esse é o estilo mais feminino Pelo menos eu acho Mas esse é o game, pessoal Você tem um mundo imenso aqui Para poder estar explorando também Cara, é um jogo muito bacana Um jogo feito pela Ubisoft Então esse daí, pessoal Foi o terceiro lugar Em segundo lugar Temos aqui o Bug of Battle Vamos lá começar então, pessoal São diversas fases Para vocês estarem passando E, caralho É um jogo muito top Iniciamos aqui, pessoal A gente já consegue ver Ali a nossa pista O que a gente vai ter que fazer Aqui nessa fase, mano E vamos que vamos Uma coisa que eu reclamaria Aqui nesse jogo Porque a jogabilidade Não está tão boa assim, cara Parece que o jogo Fica forçando você A ficar no meio da pista Isso é uma coisa bem ruim, cara Bem ruim você não controlar O carro como você gostaria Vamos lá ver se a gente consegue Pular aqui, ó Boa Passando aqui por cima O jogo é o meio Que ele te dá uma ajuda, né, cara Botando você para poder Ficar no meio da pista Mas é uma coisa ruim Ficar um pouco Fora do padrão, né Mas eu acho que eu vou conseguir Passar dessa fase aqui, cara As fases são bem loucas, mano Vocês vão curtir demais Jogar esse jogo aqui Conseguimos aqui terminar Chegamos aqui no final da fase Então vamos agora, pessoal Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos aqui o Criminal Case Pacific Bay Bom, a nova versão do jogo Lançou agora, mano O jogo está sensacional também Esse daqui é um jogo, pessoal De investigação, cara Está aqui no primeiro caso E tem aqui Ataque do Tubarão Primeiro capítulo A gente tem que analisar Para ver realmente O que aconteceu Qual foi mais ou menos A cena, né Então vamos lá Investigar, pessoal Vai ter aqui alguns objetos Que a gente vai precisar Para poder fazer as análises Aqui, arco-íris Beleza, arco-íris aqui Caranguejo Está aqui também Corpo da vítima Aqui, ó Nossa, mano Você é louco Olha o Tubarão Mano, está complicado Já se passaram Trinta e poucos segundos Eu não consegui achar Beleza, aqui, ó Achei Sombreiro Que no caso era Tipo um chapéu, né Panfleto amarelo Vamos lá, então Tentar descobrir O que é esse panfleto Consegui achar Boa Pegamos aqui Todas as partes da cena Que a gente precisa Poder investigar Então é esse jogo, pessoal Esse aqui foi o vídeo Se vocês curtiram Deixe seu like Agora a gente vai tentar ver, né Realmente a situação Que aconteceu aqui Então ficando por aqui, pessoal E até o próximo vídeo Deixe seu like Tchau Tchau Tchau